É, meus amigos, esse último fim de semana aí foi recheado de novidades do Mortal Kombat 1, pois nós tivemos aí o trailer do nosso querido Quan Chi apresentando também a Camelion, que já tem react aqui no canal, que vocês podem conferir aí, vou deixar o card passando aqui em cima pra vocês clicarem depois desse vídeo, mas nós temos que comentar, cara, com relação a algumas informações a mais que o nosso querido Ed Boon passou lá pro pessoal na Comic Con Experience, né, num painel lá que ele fez com o Omelette, com a Isadora Basile e tudo mais, eles estavam conversando sobre diversos aspectos do game, E aí, ele passou informações com relação à continuação de história, que nós temos que conversar sobre isso daqui, e nós temos também mais um vídeo oculto no canal do Mortal Kombat, que nós precisamos conversar sobre também. Saudações deles, sou o Caio Nobre, vamos lá pra mais um vídeozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, se você curte a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema, né, cara, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, sem mais delongas, pessoal, bora lá, deixa eu trocar minha tela aqui, pra gente poder dar uma conferida nesse trecho da entrevista aqui, ó, onde a Isadora tá perguntando algumas coisas relacionadas ao Mortal Kombat 1 por Ed Boon, e ele fala sobre a DLC de história que nós teremos aí para o jogo, assim como aconteceu lá no Mortal Kombat 11. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar rolar o trecho aqui da entrevista, onde ela faz a pergunta e tudo, o Ed Boon responde, e a gente comenta um pouco a respeito disso, simbora. Então, eu queria perguntar, especialmente para os fãs, o que podemos esperar de diferenciar nos próximos anos, talvez? Ó, a legenda tá embaixo, ó. Esperar nos próximos anos. Segunda parte, com mais histórias. Ou seja, ele falou ali que a gente pode sim esperar uma continuação da história pro ano que vem, muito provavelmente, e nós teremos uma grande surpresa depois disso. Aí é que tá, mano. A questão da DLC de história, né, pessoal, sendo bem sincero aqui pra vocês, é uma coisa que todo mundo já esperava que fosse acontecer, né? Visto ali o final da campanha do Mortal Kombat 1, como ela finalizou, mostrando ali o nosso querido Havik, o Titan Havik, né, chegando ali, com o Quan Chi Sub-Zero, a Tanya também, Kitana, né, com os leques da Kitana ali e tudo. Vai ser um merge muito louco, um caos muito doido, né? Nessa continuação da história que eles irão trazer pra gente aí, e eu tô bem curioso poder ver os desdobramentos dela, principalmente levando em consideração que os finais, né, do modo arcade ali, de cada um dos personagens, é canônico. Ou seja, eles vão pegar o que foi apresentado em cada um desses finais e encaixar nessa continuação da história de alguma forma. Alguns personagens que não apareceram e foram apenas citados ali, devem ter um papel um pouco maior. O próprio Hanzo Hassan, que a gente vê que aparece ali no final do Smoke, principalmente, né, ele deve ser mais explorado agora, sendo o primeiro Shirai Ryu aí, que eles adotaram quando criaram o novo clã. Temos a aparição da Harumi e tudo mais, entre outros pontos da história ali que a gente vê nos finais de cada um dos personagens que vão se desenrolando, né? A gente viu que o General Shao, o Heiko e tudo mais, eles estavam presos, acabaram fugindo, então é bem provável que o Havik, né, o Titã Havik ali, busque esses personagens pra poder se aliar a ele e causar problemas aí pro nosso querido Liu Kang e o restante dos mocinhos. Então vai ser bem legal, cara. Eu tô bem curioso mesmo, espero que eles façam de uma forma melhor do que foi nesse final do modo história do Mortal Kombat 1, né? Porque a partir ali daquele momento onde aparece o Shinsung no Mortal Kombat 11, ele se revela ali, conta os seus planos e tudo mais, a gente chega naquele momento Armageddon, ficou muito bagunçado, cara. Eu achei que a história decaiu desse ponto do Shinsung e da outra linha temporal em diante. Espero que eles consigam dar uma ajeitada na casa pra poder entregar uma continuidade dessa história melhor do que o que foi apresentado pra gente nessa etapa final. Antes disso, a forma como as coisas estavam se desenrolando, a gente tem até uma análise de Mortal Kombat 11, a gente fala sobre isso, né? Tava até bem legal, cara, com as novas origens e tudo mais, mas realmente dessa parte onde o Shinsung da outra linha do tempo aparece até aquele final Armageddon ali, ficou muito bagunçado, decaiu pra caramba, então vamos esperar pra poder ver. Agora, com relação à surpresa que o Ed Boon diz pra gente aqui, que nós teremos, né? Depois dessa segunda parte da história que eles vão trazer pra gente, isso é uma coisa que me deixa bastante intrigado. Que tipo de surpresa é essa que ele tá falando? Será que, pelo jogo ter mais tempo de suporte, eles vão finalizar essa segunda parte da história com mais um gancho que nós podemos entender aí, que eles ainda vão trazer mais um conteúdo para ela e aí fechar uma segunda DLC de história pra daí deixar um cliffhanger, né? Um gancho definitivo pra um próximo jogo de Mortal? Ou será que essa grande surpresa que ele tá mencionando aí seja algo relacionado ao single player, alguns modos aí que a galera quer muito ver e eles já estão implementando pra poder trazer como parte desse novo pacote de história que eles vão apresentar pra gente, provavelmente a partir do meio do ano que vem, né? Que é quando terminam os personagens desse primeiro Combat Pack. Inclusive, se a gente for lembrar lá do Aftermath, no Mortal Kombat 11, né? Nós tivemos ali, além da inclusão de novos personagens, né? Apresentação de novos personagens, eles adicionaram um friendship e tudo mais. Então, pode ser que eles tragam algumas surpresas nesse sentido também. Só o tempo vai dizer, e obviamente eu vou querer saber a opinião de cada um de vocês aqui, sobre o que vocês acham que é essa grande surpresa aí, que vai vir logo depois dessa DLC de história que foi confirmada por Ledboon aí na Comic Con Experience. Agora, vamos falar de um trailer oculto, mais uma vez, presente lá no canal do Mortal Kombat? Vamos lá. Deixa eu trocar minha tela mais uma vez aqui pra vocês verem, ó. Se vocês repararem aqui, meus amigos, ó, eu já tô aqui na playlist do Mortal Kombat 1 e tudo. Se baixarmos aqui para o finalzinho dela, reparem, mais uma vez, deixa eu até dar um zoom aqui, ó, que nós temos mais um vídeo oculto, ó. O trailer do Quan Chi tá aqui, ó, como o último vídeo revelado e incluído nessa playlist. E nós temos aqui mais um vídeo indisponível que está oculto. E é bem provável que esse vídeo seja lançado muito em breve, porque o do Quan Chi mesmo, a gente fez um vídeo aqui no canal abordando um conteúdo oculto aqui. Vocês se lembram, né, na semana passada e tudo, e a gente até comentou que deveria ser realmente o trailer do Quan Chi e acabou sendo. Nesse caso específico aqui, pessoal, eu acho, acho, na minha humilde opinião, que deva ser o trailer da próxima temporada do modo invasão. Por quê? Como eles já trouxeram pra gente um trailer completo do Quan Chi apresentando a Camelho, data de lançamento do personagem que chega, inclusive, no dia 14 e tal, Eu acho que, como a temporada de sangue já tá terminando, sim, faltam pouquíssimos dias aí pra ela poder se encerrar, eles já devem, sim, trazer, talvez ainda essa semana, mais pro final dela ou início da próxima, um trailer já mostrando qual será a próxima temporada do invasão, que a gente já sabe muito bem que é a temporada do Sub-Zero, né, galera? A gente viu lá quando a gente vence a Nitara no final do invasão da temporada de sangue, que tem um teaserzinho, sim, mostrando um lettering congelado lá, falando que a temporada 3 tá chegando, então, as evidências são fortíssimas de que é o nosso querido Sub-Zero, sim, e eles devem trazer um trailer justamente pra poder oficializar isso de uma vez por todas, já que a temporada atual está se encerrando aí, né? Então, basicamente, pessoal, de informações que eu queria trazer pra vocês, é isso. Agora eu quero muito saber a opinião de vocês com relação aí a essa continuidade da história que o Ed Boon confirmou, o que vocês acham que isso vai dar aí, o que vocês acham que essa grande surpresa que ele menciona também, que vai vir logo depois, se é, talvez, uma outra continuação da história, algum modo single-player que a galera quer muito, que eles estão preparando aí e tudo mais, e o que vocês pensam também com relação a esse vídeo oculto, se pode ser, de fato, um teaser aí, ou um trailer da nova temporada do Invasão. Eu vou dar os meus comentários de todos aí, meus amigos, e, mais uma vez, não se esqueça de deixar aquele likezão maroto, se inscrever aí no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, pessoal, até mais, e... FUEMOS, GALERA! E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti